A igreja nos fez rezar assim, Deus eterno e todo poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade quisestes que o nosso salvador se fizesse homem e morresse na cruz, exemplo de humildade impressionante, quando Jesus reza, pai se é possível afasta de mim esse cálice, contudo não o que eu quero mas o que tu queres, o orgulhoso sempre faz a sua vontade, o humilde pode fazer a vontade de outro, a vontade de Deus Pilatos obedece os homens, não a Deus, mesmo sabendo que Jesus era inocente ele tem medo dos homens, ele busca a glória dos homens por isso ele comete uma injustiça, condenando Jesus a morte, mandando flagelá-lo, sabendo que ele não tinha culpa nenhuma que Deus nos livre do orgulho, porque o orgulhoso Pedro, que pecou tão gravemente quanto Judas foi salvo pela humildade, chorou amargamente o seu pecado e encontrou o perdão de Deus Judas, orgulhoso, se matou, não acreditou no perdão, o orgulho é terrível irmãos, o orgulho cega o orgulho endurece o coração, por isso que na Páscoa Hebraica o primeiro rito que os judeus fazem é queimar todo o resto de pão fermentado o fermento é símbolo do orgulho, porque o fermento faz crescer a massa o fermento incha o pão tem que queimar o fermento a Páscoa é celebrada com os pães ázimos, sem fermento São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios é, vós sois sem fermento porque Cristo com a sua morte na cruz destruiu dentro de nós, espero o fermento do orgulho da soberba que nos leva a desobedecer a Deus e querer fazer sempre a nossa vontade que nos leva a desobedecer a Deus 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 que nos leva a desobedecer a Deus